Boa noite a todos, a todas. Obrigada a todo mundo até essa hora, todo mundo cansado. Todos vocês têm conhecimento de que em 2004, quando foi estabelecido o Comitê de Alto Nível sobre Coordenação e Cooperação Brasil-China, não havia ali um subcomitê sobre meio ambiente. Nós tínhamos mais ou menos 10 grupos que foram estabelecidos, tratando de diversos assuntos, mas até então não se tinha um subcomitê específico sobre meio ambiente. E durante todo esse processo de negociação, houve um esforço e um entendimento político e estratégico, tanto do governo brasileiro, do presidente Lula, quanto do governo chinês, do presidente Xi Jinping, que era necessário colocar a questão da mudança do clima, a questão da proteção do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável no mais alto nível das prioridades. E daí, no acordo quadro desse Comitê de Alto Nível sobre Coordenação e Cooperação entre Brasil e China, foi criado agora, a partir desse comunicado conjunto, um subcomitê de mudança do clima, meio ambiente e, obviamente, desenvolvimento sustentável. A cooperação será ampla em relação à floresta, transição energética, como já disse o Aloysio Mercadante, sobretudo porque o Brasil tem um potencial muito grande para geração de energia limpa, a parte de enfrentamento dos ilícitos a partir da entrada desses produtos nos mercados, porque há o desejo de que se faça uma cooperação para que os produtos ilegais não venham a prevalecer nos mercados chineses. E aí queremos trabalhar com rastreabilidade e o Brasil tem um potencial muito grande para ser, ao mesmo tempo, uma potência agrícola e uma potência florestal. E como tivemos também vários acordos tecnológicos que foram liderados pela nossa ministra Luciana, isso vai ajudar muito nas nossas ações de combate ao desmatamento. A China tem uma grande experiência na área de reflorestamento e florestamento, foram capazes de reflorestar cerca de 70 milhões de hectares. O Brasil tem uma grande quantidade de área com floresta, mas também uma grande quantidade de área degradada e nós queremos fazer uma cooperação no terreno da recuperação florestal. O compromisso do presidente Lula em relação ao desmatamento zero, ao desenvolvimento sustentável e, com a mudança do clima, fica agora estabelecido no âmbito desse destaque que foi dado para a questão climática e do desenvolvimento sustentável no acordo quadro que já tínhamos desde 2004. O presidente Lula enfatizou muito claramente, juntamente com o ministro Fernando Haddad, o ministro da Agricultura, a ministra de Ciência e Tecnologia, o ministro do Desenvolvimento Agrário, ministro da área de Comunicação, que meio ambiente é, de fato, uma política transversal e que esses dois países em desenvolvimento, que têm uma grande contribuição a dar na cooperação Sul-Sul, irão também cooperar para que possamos alcançar os objetivos do Acordo de Paris, em um esforço conjunto, assegurando a cada um o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, mas que ter responsabilidades diferenciadas não significa que não temos responsabilidades. As temos e o Brasil está altamente comprometido com elas em todos os setores. Muito obrigada.